E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Nós vamos mais uma vez no evento aí, daquela área de Carvalho lá e vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom lá tá galera Eu já sei qual é o evento, eu tô bolado, já vou mandar mensagem pra Kefi porque parece que é sacanagem mano, mas vamos lá, vamos lá Tá maneiro, tô zoando tá galera, tô brincando, galera é um recado muito importante que eu tenho pra dar pra vocês aqui E eu preciso da ajuda de vocês, é o seguinte galera, mandei a mensagem pro YouTube, o YouTube me respondeu de volta que é o seguinte Pro vídeo ser recomendado, o vídeo levantar precisa de like, então galera arrebenta no like aí porque vocês estão dando pouco like Eu não sei porque vocês estão fazendo isso aqui Tubarão, rebenta no like galera, não vai levar um segundo, vamos lá agora Aqui ó, dá essa moral, aperta o like aí pro vídeo, fica maneiro do Tubarão aí subir galera Porque o YouTube não tá levando os vídeos pros inscritos, não tá colocando a primeira parte, não tá recomendando outros canais Não sei porquê galera, eu conto com o apoio de vocês, beleza? E a programação do canal é 12 horas, 16 horas e 20 horas Se o YouTube não notificar, corre e brota lá, valeu? Aqui no canal aqui, deixando o like, valeu? Conto com o apoio de vocês E o grupo nosso aí do Facebook tá na descrição, tá galera? Então vamos lá, vamos com tudo aqui E vamos invadir a floresta lá de Carvalho lá Que pra mim não é muita vantagem Quase que eu deixo meu telefone, meu controle cai aqui no chão aqui Mas pra quem é iniciante aqui E eu, com aquela minha outra conta lá É topzera, tá galera? Vamos botar um de energia aqui galera Porra, machuquei o braço aqui galera Pra deixar meu controle cair no chão aí, já viu né? Pô, é o controle aqui, eu comprei o controle original aí pra poder gravar pra vocês Porque tava zoado galera, tava zoado o controle que eu tinha aí paralelo aí né galera? Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue de bom aí nessa parada aqui Tomara que venha umas paradas maneiras Só que agora galera, eu tomo aí Tá com o cabelo irado aí Só que agora eu fiz uma parada diferente galera Eu fiz uma parada diferente aqui ó Eu vou meter um racha cuca nele Vou meter uma bota Vou meter um chapéu Uma calça E isso aqui galera Primeiro de tudo Uma comidinha galera Uma comidinha aqui Eu vou meter uma comidinha aqui pra ele Um kit médico aqui pro bichinho se recuperar né galera? Não sei se ele vai se recuperar tá? É o estilo multiplayer que tá vindo aí E beleza, vamos lá Tom, vamos lá Beleza, show, tá bloqueado Vamos lá parceiro, vamos Ele não vem não galera, ele não vem não? Ele não vem não? Tá certo Eu chamo o zumbi aqui pra ele, eu chamo o zumbi aqui pra ele ó Boa Boa, isso aí ó Vamos lá, vamos lá O que que eu vou fazer galera ó Chamar o grandalho Ah, eu posso pegar eles por trás Bom Beleza Show ó Beleza Já era Vamos comer uma paradinha aqui O cachorro tá latindo É sempre assim Cuba vai gravar O cachorro começa a latir galera O cachorro começa a latir tá galera Vamos lá Parada que eu pensei que ele ia vir seguindo a gente tá? Eu pensei que o coisa ia seguir a gente Mas não seguiu Tá maneiro Vamos lá Agora a gente vem aqui ó Na paradinha aqui ó Na estratégia Bora Tom Dá essa moral aí Tom Vamos fazer uma carnificina aqui ó Vamos fazer uma carnificina aqui Show Beleza Show Show de bola Aqui ó É porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo A gente Ah, 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 moleque Não perdoa esses soldados aí que viraram zumbi né galera A gente não perdoa mesmo Vamos lá Beleza Show Aqui é dupla Aqui é dupla Beleza Aqui o multiplayer vai funcionar mais ou menos dessa forma aí tá? Vamos lá Vamos fazer um cemitério maldito aqui galera ó Vamos lá Vamos lá Bate no tom não Bate no tom não parceiro Vamos lá Aqui O bagulho ficou insano hein galera O bagulho ficou insano Show Beleza Beleza Vamos lá Vamos ver se daqui a gente pega e já arranca o Kukuruku de boa aqui ó Arranca o Kukuruku dele aí Tranquilamente galera Isso aqui a gente tem que pegar por trás tá galera Vamos pegar por trás que ele é grandão ali ó E a gente leva lá pro Tom Ajudar Sacanear ele galera A gente leva lá pro Tom lá Tom ajudar a sapecar ele galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Show Vem embora parceiro Vem aqui Vem Moleque Olha a velocidade aqui que mata ele Ah moleque Aqui o outro aqui Vai morrer Vai morrer fedendo parceiro Vai morrer fedendo Beleza Beleza Toma Agora vem aqui tomar porrada dupla parceiro Vem tomar porrada dupla aqui Beleza Isso aí Olha isso Essa dupla aqui é infernal, malandro Essa dupla aqui é infernal Show de bola, vamos arrancar o curuco dele aqui, ó Já era, parceiro Já caiu de rala aqui, beleza Tem outro aqui, ó Estou meio espalhado, né, galera? Estou meio espalhado aí e complica um pouquinho, né? Vamos lá, show Beleza, vem Vem, neném, pro papai, vem Vamos lá Eu tinha que trazer aquele outro machadinho normal pra ele, né, galera? Senão ele vai acabar com o nosso machadinho aqui na parada aqui, né? Vai acabar com o nosso machadinho aqui perto Que fez aqui Beleza, que tem pra cá, galera? Tem pra cá um zumbizinho aqui, caído aqui Tem um grandão ali, ó Show de bola, porra, que fio Atualiza o meu... Atualiza o meu evento aí, cara, porra Repetiu três vezes já esse evento aqui pra gente, cara Que que é isso? Aí não, aí não Vamos lá, vamos lá Traz lá ele, traz ele pra cá, beleza, show Vem aí, ó, ó Pega ele, pega ele Já é, capotou Cadê? Vamos pegar madeira aqui, galera Vamos pegar madeira aqui Que eu vou dar um machadinho mais... Mais fuleiro pra ele, né, galera? Vou dar um machadinho mais fuleiro pra ele Porque... Cadê? A gente precisa farmar aquela parada de carvalho E ele vai farmando as outras árvores, né, galera? A gente tem que ficar esperto nisso aí Aqui tem pedra, galera Tem pedra, show Tem uma pedrinha só Então, acredito eu que não vai dar pra farmar muito, não, tá? Vamos ver aqui, ó Tem outra pedra aqui Beleza, show Ih, moleque Dá pra fazer duas machadinhas aqui, galera Mas dá pra fazer duas machadinhas aqui Vamos ver, hein, vamos ver Eu não quero gastar aquele machado de ferro Não, aquele machado de ferro é caro, tá? Aquele machadinho de ferro é caro, beleza Vamos ver aqui, ó Seis Perto start aí, tuba Machadinho, beleza Uma ladeirinha aqui, ó A gente faz mais um machadinho pro... Pro Tom Vamos lá Que aí eu vou só na de carvalho Toma nas outras, né? Pra não ficar zoado Beleza, show Cadê? Beleza, vamos lá, Tom Vamos lá, parceiro Essa dupla aqui foi top, galera Essa dupla aqui foi top Olha isso, cara Olha isso Beleza O que que eu vou fazer aqui, ó Vamos botar essa aqui E vamos botar essa aqui E show, galera E show Já começou a farmada O Tom Tá carne de pescoço, mano Vamos lá Agora eu vou aqui Vou farmar minhas paradas aqui, tá, galera? Porque carvalho é sempre bom, né? É sempre bom pra gente poder fazer a nossa fortaleza lá Eu sei que eu tô no fundo com vocês com a fortaleza Mas eu não tenho farmado muito, galera Então Esse tá sendo o grande problema nosso aí, tá? Beleza Pô, ele veio um susto ali É o Tom, cara É o Tom Vindo com tudo ali Passar a PK geral ali, ó Show Vamos, parceiro Beleza Outra de carvalho aqui, ó Caraca, a de carvalho tem um montão, né? A gente farmou 20 mais ou menos de carvalho, né, galera? Farmou umas 20 de carvalho aí Não sei se o Tom vai conseguir Farmar todas as ali Todas as ali, né? Daquelas ali Ó lá A dupla aí A dupla aí, parceiro Aí eu multipliei chegando Vai ser mais ou menos assim, galera A gente farmar junto aí Entendeu? A ideia vai ser top, tá? Eu só acho que ele podia seguir a gente na hora de Na hora de Matar os Como é que se diz? Matar os zumbis, né? Ele podia ter seguido com o tuba, né? Podia ter seguido com o tuba Ele vai passar por mim aí, ó, galera Ó, que lindo, galera Opa Já que filho tá trabalhando em cima do multiplayer Pode ter certeza, tá? Beleza Vamos lá Vamos até o final lá Porque eu acho que Eu acho que nós vamos pegar todas as de De carvalho aqui E uma machadinha dele vai quebrar E ele vai ter que dar uma machadinha de ferro pra ele, tá, galera? Porque as pedras acabaram Vamos lá Quebra aí, parceiro Quebra aí Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim Cadê a machadinha aqui? Aqui, ó Vamos nessa daqui, ó Eu acho que agora acabou a de carvalho O que ele vai fazer? Vamos Opa Acabou aí a machadinha de ferro Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos ajudar o Tom Cadê o Tom? Vamos ajudar o Tom Meter o pé, o Tom Só tá aqui a parada aqui Vou botar no automático aqui, galera Ah, não Tem ali Tem uma paradinha ali, hein, galera Tem uma paradinha ali A gente tem que pegar só as armadinhas Só as árvores, galera Só as árvores Vamos ver Vamos ver se A gente não finalizou, né, galera Pode ser que já finalizamos Ó Beleza Então voltou Beleza, show Vamos ver aqui, ó Vamos ver Abriu, galera Abriu aqui, ó Conseguimos pegar a paradinha aqui Não curti muito Vamos ver aí, ó O Tom Me devolve tudo, tá, parceiro? Me devolve tudo Me devolve Me devolve Me devolve Essa parada aqui Eu não quero Essa parada aqui Eu vou comer Essa eu não quero Show Me devolve Me devolve Machadinha fica pra tu, tá? Machadinha fica pra tu Tom Ridículo, galera Ridículo aqui, ó Galera Ridículo aqui, ó Brincadeira não, parceiro Brincadeira não Não curti esse evento Na moral Esse aqui eu não curti Porque foi horrível Não vai ficar nada contigo Não, Tom Porra Não tá dando nada de bom Aí pra gente, tá, galera? Vamos ver aí, ó Vamos ver Vamos ver aí Como é que funciona É essa parada aí, galera Essa parada aí Vou meter o pé aí Vamos ficar aqui Boladão aqui, ó, galera Vamos ficar aqui Boladão aqui Pra tirar um print Cabuloso Pegue sua parte na bolsa Eu já peguei Toma É, 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 galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto Um abração Fui Fui Fui